Esta quarta-feira, o Tribunal Administrativo e Fiscal do Fonchal decidiu a favor da Câmara Municipal de Santa Cruz, que desde 2014 exigia o pagamento de imposto municipal sobre imóveis pelo Aeroporto Internacional da Madeira. O tema esteve em discussão no Primeira Mão da TSF desta semana com Liliana Rodrigues a questionar-se se a cota, a parte que lhe cabe, será paga também a Machico. Vai pagar, ou deve pagar, foi esse o entendimento, deve pagar IMI. Isto porque Santa Cruz fez uma queixa e bem, portanto, quando há dúvidas devem-se fazer essas queixas todas, mas há um promenor, portanto, a pagar IMI não há de ser apenas a Santa Cruz, porque parte do aeroporto está no concelho de Machico. E isto levanta-me a mim outras questões. Mas, se vamos então ser corretos nas questões do IMI, a Zona Franca vai começar a pagar IMI a Machico? Posso. Machico tem que se queixar? As barragens. Acho que já se queixou, mas ninguém é uma vez. As barragens, por isto que falam. Era interessante saber isso, mas o caso do aeroporto é um caso interessante, porque os lucros vão ser, os lucros salvo seis, não é? Neste caso, o imposto vai ter que ser dividido por dois municípios. É uma excelente questão. Faste a saber como é que vão fazer essa divisão e qual será a porcentagem de um e a porcentagem do outro. Ele vai ser ao milímetro, não é? O tribunal, com a sua decisão, condenou o executivo madeirense a inscrever o aeroporto de Madeira na matriz como prédio urbano e obriga a concessionária a avance e a pagar o IMI. O presidente do governo regional esta semana considerou que é preciso estudar este caso de obrigatoriedade de pagamento do IMI. Eu acho que abre um precedente complicado. Como assim? A nível das infraestruturas, são infraestruturas essenciais que não podem ser equiparadas a um prédio, não é? Um porto, um aeroporto, um aeroporto são infraestruturas de serviço público. Outra no domínio marítimo, no domínio NER, portanto isso tem que ser equacionado e visto do ponto de vista político e não só político, também jurídico. Portanto é uma decisão de primeira instância, vamos analisar. Aliás, acho que até abre um precedente a nível nacional, não estou em... Portanto é uma situação que tem que ser vista com algum cuidado. Mas então vai haver recurso? É possível que haja, agora tem que ser analisado. Como referido por Albuquerque, esta decisão judicial vem abrir um precedente em Portugal para a cobrança de IMI por infraestruturas públicas concessionadas a privados. O PCP continua focado na sua campanha Mais Força aos Trabalhadores. Esta semana desenvolveu uma jornada de contato com os trabalhadores de diversos setores com o intuito de afirmar a necessidade da valorização geral dos salários. Ricardo Lume promove a ideia de uma valorização de 10% para todos os salários. O salário real dos trabalhadores na nossa região estão efetivamente a diminuir, devido ao aumento dos preços dos bens alimentares, na energia e principalmente na apitação. É fácil constatar que os aumentos anémicos dos salários ficam muito aquém das necessidades dos trabalhadores. O salário mínimo a praticar na região, mesmo com a atualização aprovada ontem no Parlamento Regional, para 785 euros, não dá resposta às necessidades mais básicas de um trabalhador e da sua família. A perspectivação do modelo de baixos salários, de resto em contradição com os níveis crescentes de escolaridade e qualificação dos trabalhadores, que atinge de forma particular os jovens, constitui um fator de bloqueio ao desenvolvimento económico e social. O PCP considera que não só é possível, como necessário, garantir em 2023 o aumento em 10% de salário para todos os trabalhadores, com uma valorização mínima de 100 euros. O PCP realizou também uma audição pública sobre a realidade laboral na região, com a participação de dirigentes e ativistas sindicais. No decorso da audição, foi notória a preocupação por parte dos sindicalistas com o aumento da precariedade laboral na região, a desregulação dos horários de trabalho, a desvalorização real dos salários, em consequência da sua valorização, não acompanhar o aumento do custo de vida e o facto de, em muitos setores, os acréscimos salariais não acompanharem o aumento do salário mínimo, tanto em percentagem como em valor monetário, fazendo com que mão-de-obra qualificada esteja já a receber o salário mínimo ou valores muito próximos. O bloqueio da contratação coletiva por parte das associações representativas das entidades patronais, assim como a tentativa de reduzir direitos aos trabalhadores, foi uma outra preocupação que esteve sempre presente nesta audição. O trabalho desenvolvido pelo movimento sindical na região tem sido fundamental para travar a ofensiva contra os trabalhadores, por parte do Governo Regional PSD e CDS e de algumas entidades patronais, e a tentativa de reduzir direitos e rendimentos dos trabalhadores. No decorso da luta pelos direitos dos trabalhadores, o deputado elenca que o PCP vem defendendo na Assembleia Regional várias medidas neste sentido, como é o fim da caducidade da contratação coletiva, o subsídio de insularidade para todos os trabalhadores da região, a aplicação das 35 horas de trabalho semanal, o combate ao abusivo uso dos programas de ocupação de desempregados e estágios profissionais e a criação do Plano Regional de Combate à Precariedade Laboral. A fórmula de cálculo feita nas transferências do Orçamento do Estado para os Municípios não funciona. A convicção é do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, que falava na abertura da reunião do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Freguesias. Podem brincar às estatísticas pela densidade da área geográfica, pela densidade populacional. Vamos ser realistas. Uma coisa é gerirmos uma freguesia muito populosa, outra coisa é gerirmos uma freguesia que tem muita área de terreno, mas com muito pouca gente. É completamente diferente. Nós temos que mudar quer a lei das finanças regionais, quer a lei das finanças locais, quer as transferências do Orçamento do Estado, porque há coisas que, só olhando mesmo para os números, é que nós percebemos de que é que estamos a falar. O Porto do Menino tem 2.500 pessoas, pronto, grosso modo. O Porto Santo tem mais do dobro da população, portanto são 5.200 pessoas. Em termos de transferências do Orçamento do Estado, aquela que está no Norte recebe 4.300.000 euros do Orçamento do Estado. O Porto Santo, que tem mais do dobro das pessoas e que sofre de dupla insularidade, recebe não os 4.000.000, mas apenas 2.000.000. E Santana é igual, que tem mais pessoas do que tem qualquer um dos outros conselhos e recebe praticamente o mesmo que o Porto do Menino recebe. Portanto, isto são três exemplos muito objetivos para nós percebermos que esta fórmula de cálculo que está hoje feita para transferências de Orçamento do Estado não funciona. Pedro Colado aproveitou ainda para criticar as discrepâncias nos valores das transferências que o Estado faz para a Madeira e para os Açores. Os Açores, enfim, têm a mesma densidade populacional que nós temos, têm mais ilhas geograficamente do que tem Madeira, mas em termos de população, somos mais ou menos semelhantes. Aquilo que se passa em termos de tratamento diferenciado entre as regiões autónomas é mais ou menos isto. Através da lei de finanças regionais, os Açores recebem sempre mais do que a Madeira na ordem dos 100 milhões de euros por ano. Nas câmaras municipais estamos a falar à volta dos 40 milhões de euros por ano a mais. E nas juntas de freguesia, cerca de 5 milhões de euros a mais todos os anos. Isto é brincar a brincar nos últimos 10 anos. Nós tivemos um diferencial entre os Açores e a Madeira, só a transferências do Orçamento do Estado que ascendeu aos 800 milhões de euros. Pedro Calado pediu aos membros da ANAF para serem críticos nesta análise e obrigar quem de direito olhar de uma forma diferenciada para estas situações. Por fim, Pedro Calado assumiu que é cada vez mais difícil trabalhar nestas condições. Cada vez é mais difícil trabalhar sem condições. E aquilo que nós assistimos muito, quer na Madeira, quer mesmo a nível nacional, é uma falta de critérios. Cada vez me faz mais confusão, temos mais competências, mais responsabilidades, mais fiscalização, mais escrutínio público sobre aquilo que fazemos. Somos cada vez mais expostos. E no fim do dia, aquilo que nós vemos é cada vez menos condições financeiras, cada vez menos capacidade para chegar ao cidadão comum, ao povo, que é para eles e é para eles que nós estamos aqui, e cada vez vejo menos soluções e menos resoluções. E é isso que me aflige. A reunião do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Freguesias decorreu este sábado em Santo António. A música nos museus de 2023 vai promover a realização de 14 concertos no Fonchal com envolvência de 50 artistas locais, num investimento superior a 10 mil euros. A quinta edição deste projeto, promovido pela Câmara Municipal do Fonchal, foi apresentada esta semana e conta com novidades. A quinta edição da música nos museus, que se irá estender para além dos museus que já estavam contemplados ao Museu de História Natural do Fonchal e também à Estação do Mundo. E no fundo será uma forma de nós promovermos a cultura de uma forma integrada, trazendo a música aos museus, colaborando para participar também na divulgação do trabalho dos nossos artistas e dos nossos músicos e criar aqui um contexto para que as pessoas também tenham acesso a concertos, porque tivemos aqui um investimento de 10 mil euros por parte do município do Fonchal, em que teremos 14 concertos, 50 artistas. Acaba por ser também uma valorização de todo o património museológico, mas, acima de tudo, criar aqui esta interface entre os museus, a música e, no caso do Museu de História Natural, também é assim. A vereadora Helena Leal, que, entre outros, tem também o ploro dos museus municipais, elenca que este projeto tem vindo a crescer ao longo dos anos. Relativamente aos dados das pessoas que frequentaram e que entraram as entradas no museu, quer Francisco Franco, quer Cidade do Açúcar, em 2022, foram mais de 10 mil pessoas, o que reporta um aumento de mais de 4 mil pessoas referentes a 2021. No Museu de História Natural, tivemos acima das 13 mil entradas em 2022, em termos percentuais, corresponde a uma média de mais de 35% relativamente a 2021. Portanto, são dados que nos confortam também e que mostram que toda esta dinamização e o investimento que o município do Fonchal tem feito tem valido a pleno e as pessoas têm, de facto, gostado e aproveitado esta oportunidade. Aquilo que estamos a fazer é continuar a melhorar, a manter aquilo que fizemos até agora e que se revelou muito positivo e que a população, não só através destes números, mas até por um reporte que nos tem transmitido, tem gostado e tem estado muito satisfeita e iremos fazer por continuar aquilo que temos e melhorar. Os concertos que decorrerão com uma frequência mensal terão uma lotação máxima de 50 pessoas e um custo de 5 euros. Os bilheres podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Municipal Baltasar Dias ou na Ticket Line. O primeiro concerto do Música nos Museus 2023 teve lugar na sexta-feira no Museu Henrique Francisco Franco, na voz de Flávio Martinho. O próximo está marcado para 24 de fevereiro no Museu Acidade do Açúcar e contará com Filipe Passos e Chico Martins. O Funchal registrou este domingo a temperatura do ar mais baixa deste inverno, com o mercúrio a descer aos 12 graus. Este valor extremo foi registrado logo ao início da manhã de hoje, pelas 8h10, na Estação do Observatório Meteorológico do Funchal. Este último domingo de janeiro é também o primeiro dia deste pós-verão em que a temperatura mínima do ar no Funchal arrefeceu até à casa dos 12 graus. O Porto Santo registrou hoje o mesmo extremo de temperatura mínima do Funchal. E com o frio vem também a neve. A prevista possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Ilha da Madeira pintou esta manhã com um ligeiro mante branco a zona do Pico do Barieiro. A meio da manhã, a temperatura no topo desceu aos 0,8 negativos e estas temperaturas a rondar os 0 graus deverão manter-se nos próximos dias, assim como alguma precipitação que poderá ser em forma de neve. Foram as notícias na DSF Madeira com Sofia Carraca Teixeira.